Essa mulher que tá dançando não existe. Mas Toshi, como assim não existe? Se eu tô vendo ela, tu tá maluco? Então, ela tem até mesmo um Instagram com 300 mil seguidores e aparentemente fatura 20 mil dólares por mês. Porque vários bilionários, jogadores de futebol ficam chamando ela pra sair, sabe? Achando que ela é uma pessoa real. Ela se chama Emily Pelegrino e na verdade é só uma das dezenas de influenciadoras que são feitas pessoal com inteligência artificial. Eu encontrei meio que um submundo no Instagram de mulheres que tem vários comentários nas fotos, assim, postam a sua rotina nos stories, sabe? Tudo bem normal. Só que simplesmente elas não existem. Então é isso, como é que vivem as influenciadoras que não existem? O que elas fazem? Como é que se alimentam? Hoje no Utopia Repórter. Com o nariz entupido porque eu tô gripado. Antes do vídeo continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze e uma jogada também que eu fiz aqui no Crash que foi super da hora. Lembrando, cara, repete comigo que cassino não é investimento, tá bom? Não é pra te entrar ali querendo fazer qualquer renda extra ou até mesmo querendo fazer dinheiro. Imagina que no cinema só tem filme ruim, cara, e tu quer se divertir. Aí sim, tá bom? É só isso mesmo que tu tem que fazer. E também, é claro, só pra maiores de idade. Aqui dentro tem muitos jogos que podem ser divertidos, mas hoje eu joguei o Crash tradicional mesmo que funciona assim. Olha só, esse aqui é o gráfico. Tu coloca um valor específico, ele vai subindo, então começa a multiplicar o valor que tu colocou. Acontece que tu tem que sair, obviamente, antes dele crashar, mas ele pode crashar também a qualquer momento. Seja no 1.0 e tu perder tudo ou no 40.0, tá ligado? Eu coloquei 400 conto e o gráfico começou a subir, olha só. Pra jogar, tu tem que depositar e piques entra na mesma hora, tá bom? Qualquer coisa fala com o suporte deles. Enquanto isso, o gráfico subia. Passou de 2x, eu já fiquei muito animado, mas eu tava pensando em subir bastante. Então no 3x, eu já tava louco pra tirar, porque imagina, né, cara, 400 conto. Mas tirei então quando chegou no 4.41 e eu realmente me dei muito bem aí. Lembrando que eu poderia ter perdido, tá bom? Porque não é investimento, é só diversão. E pra te se divertir mais ainda, usando meu código Utopia, vocês ganham um monte de benefícios. A primeira que eu conheci, pessoal, foi justamente a Emily. Eu vi vários posts no Twitter com vídeos dela, tipo, dançando, assim, se gravando e tudo mais. Então, eu pesquisei o nome dela no Google. Eu encontrei um monte de foto e, assim, cara, nos vídeos a gente realmente não pensa de forma nenhuma que é uma IA. Até porque a gente tá acostumado, sabe, quando vê alguma coisa gerada por inteligência artificial na hora, a gente meio que percebe, assim, algo que não dá pra explicar, a gente meio que sente repulsa, sabe? E isso aí realmente acontece um pouquinho com as fotos dela. Algumas dá pra perceber que é inteligência artificial, só que algumas outras são bem naturais. E como essa personagem que criaram é bem bonita e também tem toda essa história que é interessante, né? Uma novidade e é claro que o Insta dela bombou bastante, chegando a 300 mil seguidores. Então, tu já imagina, né, pessoal, uma mulher que é inteligência artificial, o criador pode fazer literalmente qualquer coisa com ela. E o criador deu uma entrevista, na verdade, ele é anônimo, né? Ele só falou lá que no começo ele trampava de 14 a 16 horas por dia pra descobrir quais programas ali que deixariam a Emily mais realista. Acontece que ele não ficou só satisfeito com a Emily, também criou a Fiona Pellegrini, mais uma integrante dessa família aí loucura. No caso, ela é pra ser realmente a irmã da Emily, tem meio que fotos dela juntas. E ela também tem um Instagram que tem 120 mil seguidores e ela posta um monte de vídeos. E você sabe, né, pessoal, que o Instagram não monetiza, não tem um negócio ali pra te gerar dinheiro com anúncios. O único jeito é com publi e então ele faz o jeito dele de ganhar dinheiro ali, que no caso é OnlyFans. E também tem um outro jeito que aparentemente dá pra entrar em contato com o telefone da Fiona. Pra você, tipo, falar com uma IA, sabe, tipo JetGPT, só que se chama Fiona. No passado, a gente pensava que a gente teria carros voadores e hoje em dia tem pessoas que seguem uma conta de um maluco que finge ser uma mulher ali pra farmar dinheiro. Mas algo interessante que eu não sei o que tá acontecendo, porque o Instagram da Emily tá meio que desativado fazem vários meses. E eu até fico pensando se foi por conta de um problema de processo, porque alguma dessas contas aí, pessoal, tão fazendo algo que é bem errado, na verdade, eu já mostro pra vocês. Mas não se preocupem que esse nicho aí não vai acabar, porque dessas duas aí saíram realmente uma legião de pessoas que se inspiraram nelas. Eu encontrei aqui, pessoal, a Aitana Lopes, que se diz uma alma virtual que tem 300 mil seguidores. E ela faz parte, até mesmo, olha só, de uma agência de modelos de IA. Que interessante, né, uma alma virtual. Daqui a pouco a gente zoar uma conta dessas aí vai ser um crime, na verdade, porque eles têm alma. É uma nova forma de viver, pessoal, de interpretar a vida. Puta que pariu, onde que a gente vai chegar, mano? Ela tem o cabelo rosa e eu diria que são as fotos de IA mais incríveis que eu já vi de todas, assim, porque é realmente muito real, sabe? Perto das outras que a gente vê aquele bug da mente, assim, que a gente percebe que tem algo errado. Na maioria das fotos da Aitana eu realmente não tenho esse sentimento, cara, nem de perto. É mais real do que muita blogueira aí, não é verdade? Agora um teste pra vocês, vai ter duas fotos aí na tela, cara, David e Sevira. E uma delas é uma mulher real, né, um ser humano vivo. E no outro, cara, deixa eu falar com bastante respeito aqui a uma alma digital. Que tá dentro do coração, sabe, dos computadores e celulares. Tu consegue adivinhar qual que é IA e qual que não é? Comenta qual que tu acha que é IA da esquerda e da direita, porque realmente tu tem a chance de errar, cara. Porque tá tão avançado essa coisa, sabe, que daqui a pouco a gente realmente não vai saber diferenciar mesmo. Tu pode ter acertado porque a da direita é a IA. Eu tô até mesmo ficando confuso, cara, pra fazer esse vídeo aqui, porque eu tive que ver trocentos perfis no Insta. E chega um momento que eu abro o perfil de alguém ali, cara, e eu não sei se é robô ou uma pessoa real, sabe? Eu tô falando sério mesmo. Acontece que essas contas, elas se divulgam bastante entre si. Sempre comentando uma na postagem da outra, sabe? Realmente tem uma subcomunidade, assim, que eles ficam se interligando. A agência de IA que eu falei pra vocês é essa aqui, cara, e tem uma outra IA que eles divulgam que ela é da Argentina. E o que eu mais gostei realmente foi a descrição da personalidade dela. Que ela é apaixonada por futebol e torce pro Boca Juniors. Isso é muito engraçado mesmo, porque certamente quem torce pro Boca, mano, é o criador dela. O cara pode simplesmente pegar a personalidade dele e colocar na boneca, mano, e tá tudo certo. Todo mundo vai amar ele por quem ele é. Tem outras fotos de outras mulheres aqui nessa agência que eu realmente, cara, eu não sei se é IA ou se são pessoas normais. Porque eu não encontrei o perfil pra ver mais fotos. Eu fico pensando no quanto de golpe, cara, que tem como dar com isso, sabe? Porque antigamente quando alguém fazia um fake, assim, pra enganar, por exemplo, as fotos eram mais limitadas porque tu pegava a foto de alguém geralmente. E se a pessoa que tá levando o golpe ali pedir pro cara mandar uma foto específica, tipo, ah, me manda uma foto aí segurando uma colher. Antes, obviamente, o golpe ia acabar por aí, porque não tinha uma foto segurando uma colher. Só que agora não dá pra simplesmente escrever um texto assim. Por favor, tem que ser educado, né? Faça a personagem bonitona no Egito segurando uma colher. E simplesmente vai ter, sabe? Imagina o quanto de problemas que isso aí não deve tá causando. Alguém pega essas fotos ou cria um personagem e sai conversando com um monte de velho no Facebook. Enrolando e depois pede um pix maneiro. Ah, mas quem é esse João aqui que eu vou mandar o pix? É o meu irmão. Confia. Antigamente seria duplamente crime porque além de tu tá dando golpe, tu também vai tá usando a foto de outra pessoa. Mas agora, será que isso aí é considerado usar a imagem de outra pessoa? Porque se eu não me engano, a IA não cria nada, sabe que não existe. Então, minimamente, essas mulheres aí acabam que existe um pouco. E na verdade, é por esse motivo que eu acho que aquela outra conta lá tá parada da mais famosa. Eu acho que tá rolando um processo ou alguma coisa assim. Porque se vocês forem ver, em todas as páginas de todas as modelos IA, cara, todas tem só fotos e não vídeos. A não ser, obviamente, as irmãs pelegrinos. Acontece que se tu for pensar mesmo, é meio imoral, sabe, fazer vídeos com a tua personagem, a tua alma ali. E não é porque vai ser estranho ou qualquer coisa assim, mas é porque é óbvio. Os vídeos não são gerados, pessoal, por inteligência artificial. Ou vocês pensam que uma IA, cara, atualmente, conseguiria fazer um vídeo com tanta qualidade assim? Sem nenhum erro, sabe, ou sem nenhuma estranheza. Claro que daqui a pouco vai ter, sabe, mas por enquanto não tem isso. E o que eles fazem é basicamente deepfake. Eles procuram vários vídeos de pessoas reais que são parecidas com a personagem deles ali, meio que pra montar a ideia que eles querem transmitir. Os corpos parecidos e tudo mais. Eles encontram a gravação e então colocam o rosto da personagem IA deles. Isso aí é muito louco mesmo porque tem mulheres reais, sabe, que tão com o rosto ali sendo mudados. Pra virar conteúdo e quem sabe até mesmo conteúdo mais 18. Porque esse é o jeito que, infelizmente, aí por enquanto, esses criadores, sabe, encontraram de monetizar as personagens. Que é criando conteúdo adulto. É claro que certamente eles não têm permissão de todas as mulheres e todos os vídeos pra fazer isso porque são várias diferentes. Dá pra ver que o corpo muda, sabe, de um vídeo pra outro. E certamente porque mesmo, cara, 100% da certeza é deepfake. Ou seja, se tu postar um vídeo teu e teu corpo for minimamente parecido ali, sabe, e eles gostarem. Eles podem pegar o teu vídeo, cara, pra colocar na página deles com o rosto da personagem ali. E te sexualizar, sabe, de certa forma, bom, não sei. Só quem teve essa ideia, por enquanto que eu vi, foram realmente as irmãzinhas ali. E agora, será que é imoral não a parte de usar o vídeo das pessoas? Mas sim, tu criar o teu personagem ali do jeito que tu acha que vai atrair mais gado possível. Pra te criar um OnlyFans, ou seja lá o que for, sabe, pra fazer dinheiro. Eu acho que isso é muito relativo e vai bastante pro lado de, tipo, cara, se tem oferta, tem demanda. Eu realmente não tive nenhuma vontade, mesmo vendo milhões de perfis aí, cara, de seguir nenhuma dessas contas. Só que muitas pessoas seguem. E talvez seja até mesmo pra se sentir um pouco mais especiais, sabe. E tipo, nossa, essa mulher que se pá nunca ia querer nada comigo, o cara tá falando comigo, tá conversando comigo. Eu tenho que pagar, mas ela tá conversando comigo, a gente pode conversar 24 horas por dia. Porque ela é um robô e não cansa de falar comigo sobre o Boca Juniors. Bom, doideira, gente, chegou no futuro e eu não tô vendo nenhum carro voador, não, e só essa bizarrice. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí pra ajudar no algoritmo, por favor. Até o próximo vídeo e tchau!